Uma biblioteca JavaScript para autocomplete, que com certeza é uma das mais rápidas e mais performáticas que você já viu. Um site para pré-visualização de metatags, que vai te ajudar a compor como o seu site será pré-visualizado nas diferentes mídias sociais. E uma biblioteca de drag-and-drop, fácil, rápida e leve, que vai te surpreender. Tudo isso agora, no DPW Expo. O autocomplete.js é uma biblioteca projetada para performance, para velocidade. Seu objetivo é ser altamente versátil para ser usado em uma grande variedade de projetos e sistemas. Já partindo para uma demonstração, aqui tem-se um autocomplete de comidas e drinks. Vamos tentar aqui um termo e realmente, muito rapidamente, ele encontrou os resultados. Aqui, é possível alternar entre o modo estrito e o modo mais aberto, o modo mais variável, que procura correspondências no texto, não de maneira tão exata, mas em qualquer parte do que se está buscando. Então, fazendo a mesma busca que fizemos agora há pouco, os resultados são totalmente diferentes. Porque não necessariamente o termo, em sua totalidade, está sendo considerado, mas sim cada uma das partes que pode ali estar contida. Ainda no mesmo site, é possível ver uma lista completa de features. Com certeza, as que mais agradam são ele ser em JavaScript puro, não ter dependências e ser extremamente rápido e leve. Um pouco mais abaixo, é possível encontrar detalhes de sua instalação e de que maneiras ele pode ser colocado em um site. Também, a explicação de sua API e suas possibilidades, evidenciando e confirmando que o autocomplete de IES é realmente uma excelente opção para autocomplete. O site metatags.io é excelente para pré-visualizar meta-informações nas diferentes mídias que podemos encontrar atualmente. Caso tenha dúvidas sobre o que são e a importância de metatags, é possível ler um pequeno tutorial aqui embaixo, mas o mais importante realmente são os previews. Aqui à esquerda, o que ele chama de canais, são em quais mídias o preview será habilitado. Como recomendação, é interessante que se habilite todas. Título e descrição são textos editáveis. Afinal de contas, a ferramenta é para pré-visualização de informações. Ao se alterar, imediatamente as pré-visualizações também se atualizam. Alterando-se aqui a descrição, é interessante ver que, dependendo da mídia, dependendo do que ele chama de canal, esse texto será cortado. Uma opção interessantíssima para uma boa pré-visualização é colocar a imagem do conteúdo que se quer compartilhar. Basta fazer um drag and drop e o resultado está aí. Aqui, olhando as diferentes mídias e comprovando a eficácia da ferramenta. Um recurso interessante é que é possível colocar o endereço de um site e ele busca aquelas informações para serem pré-visualizadas. Evidentemente, permitindo ali a alteração para que uma eventual adaptação seja feita. Tudo estando no agrado, é só clicar no botão de gerar metatags e o código será disponibilizado. Tá gostando do vídeo? Então clica no gostei para dar aquela força e também se inscreva e ative a sineta para saber quando saírem novos vídeos. O objetivo do Dragular é ser o drag and drop mais simples que você já viu. Ele possibilita, por exemplo, que se movam itens de uma coluna para outra, inclusive com sub-elementos. E tudo isso através de uma API simplíssima. Como era de se esperar, há aqui a opção de se trabalhar com eventos, para, por exemplo, adicionar, remover ou alterar o nome de classes. Uma opção interessante é, no próprio drag, já eliminar um item da área que se pode arrastar, perceba a diferença, e até quando não se arrasta para lugar nenhum. Novamente, apenas uma opção. A API é realmente muito simples. Existem diversas outras possibilidades que você vai poder conferir ao acessar o site do Dragular. Visitando o repositório oficial, é possível encontrar mais informações, como instalação e uso, além de uma informação completa sobre sua API. Com certeza, uma excelente biblioteca para se ter à mão. E com isso, finalizamos as indicações de hoje. Nos vemos no próximo DPW Expo. E com isso, finalizamos as indicações da Host fiduciary na ronda. Obrigado.